Neste ano, o Centro de Belas Artes Oswaldo Engel de Erechim completará 62 anos e essa história será eternizada por meio de um documentário chamado Belas Artes Ontem, Hoje e Sempre, que tem previsão para ficar pronto ainda neste ano. Hoje, a instituição atende mais de 600 alunos em quatro áreas, música, dança, artes visuais e teatro. É muito importante que a comunidade saiba da importância que o Belas Artes tem, uma escola que tem 62 anos de história, uma escola que nós chamamos de escola ainda porque veio da educação, hoje nós pertencemos à Secretaria de Cultura, mas é uma fonte formadora de muitos artistas que saíram daqui, com o legado deixado por Oswaldo Engel. Para toda a cidade, para toda a região, temos artistas e pessoas erichinenses e de fora de Erechim, que estão aí no Brasil inteiro, levando um pouquinho do conhecimento da arte que adquiriram aqui no Belas Artes. Com mais de 20 cursos, incluindo oficinas e ateliês, o Belas Artes realiza apresentações ao longo do ano, levando beleza e enriquecendo a cultura. As quatro áreas que nós temos aqui, que é a área do balé, da dança, a área das artes visuais, a área da música e a área do teatro, elas dão uma oportunidade de crescimento à arte de todo cidadão. Uma oportunidade de cada um poder trazer e mostrar um pouquinho mais daquilo que tem guardado ou que tem aflorado em si. Então, a gente dizer o que significa o Belas Artes seria, assim, errar em algumas coisas, porque só quem vive aqui, convive dentro do Belas Artes, sabe tamanha importância. O número de pessoas que passam por aqui durante o ano é superior a 600. Então, nós temos desde as crianças até os mais adultos, os mais idosos, cada um vindo por um motivo, cada um trazendo a sua história e saindo daqui fazendo história. As aulas iniciaram no dia 1º de março e, de acordo com o diretor, já tem listas de espera, pois o interesse pela comunidade é grande. O pessoal que veio aqui, por exemplo, não desanimem, porque vai ter as vagas, né? A gente não pode garantir para todo mundo, mas sempre, quando surge uma vaga, tem desistências, a gente faz essa conexão com os pais, né? Através das quatro coordenadoras, né? Elas contatam os pais e chamam para que eles venham para fazer a matrícula, fazer, no caso, participar, né? Com uma rica trajetória, o Belas Artes contribui para o crescimento cultural e artístico de Erechim e região. A arte, ela abre muitos caminhos para outras áreas, né? Quando a pessoa se conhece a si e ela sabe aquilo que ela quer e o que ela gosta de fazer, ela vai ser um profissional melhor, né? Então, essa oportunidade que as áreas abrem para isso, para desenvolver nessas crianças esse carinho, esse autocuidado, essa criação, essa imaginação, a gente nem sabe definir, porque são muitas, né? São muitas particularidades que cada um traz. Pablo Picasso dizia que toda criança é um artista, mas quando nós ficamos mais velhos, a gente perde isso, né? Mas aqui no Belas Artes, não. Aqui no Belas Artes, a gente incentiva, nós temos alunos aí de todas as idades. Tem o coral, adultos, tem idosos, terceira idade, tem todas as idades. Em sua maioria, nos turnos da manhã e da tarde, é mais crianças que no turno inverso da escola vêm para cá para fazer as atividades. Tchau, tchau, tchau.